Val Lima, que tem informações do balanço das operações da Polícia Militar durante o feriado de Carnaval. Ô Val, fala pra nós, foi tudo normal, tudo tranquilo, ô Val Lima? Nada demais, só um bloquinho, né? Um bloquinho que os cabalos tornaram zeleira, com pistola, né? Normal, né? Coisa besta, né Val? De volta agora à tarde, boa tarde Ciro, boa tarde a todos. Carlos, que vai explicar tudo direitinho pra gente agora, é justamente o comandante da Polícia Militar no Rio Grande do Norte, Coronel Larico, aqui ao meu lado, ele que vai trazer os números, o balanço geral de como foi o Carnaval 2022. Coronel, dentro do planejado? Bem, mesmo não tendo o Carnaval autorizado, né, como nós temos nos vários anos anteriores, antes da pandemia, mas Natal e o Rio Grande do Norte recebeu muito turista, muita gente nas praias, muita gente nas ruas, nos bares, nos restaurantes e muitas festas privadas. Então nós, dentro do nosso planejamento, o policiamento estava em todos os locais, cobrindo, apoiando e protegendo as pessoas. Nós consideramos que foi um período carnavalesco tranquilo, calmo, né, dos últimos anos. A gente tem poucas ocorrências, não temos ocorrências de vulto dentro da área, considerada da área de Carnaval. E isso devido ao planejamento e o empenho de todo o policiamento, todos os policiais militares que se empenharam de serviço e de folga que se apresentaram pra tirar de aerooperacional. Com relação ao policiamento no interior do estado, que havia, digamos assim, uma certa preocupação, já que alguns pontos eram considerados pontos, assim, digamos, de concentração carnavalesca, como Macau, né, a própria cidade de Caicó, na região Ceridó, como é que foi o desdobramento nesses pontos específicos? Bem, nós tivemos reuniões com autoridades municipais, tivemos um efetivo, bastante efetivo na área, trabalhando, e nós consideramos que foi um carnaval tranquilo. Claro que tivemos concentração de pessoas nas ruas, principalmente nas cidades já conhecidas como Currais Novos e Caicó, mas mesmo com esse pessoal na rua, não tivemos nenhuma ocorrência de vulto, como eu disse anteriormente. A polícia estava presente, todo mundo trabalhando em conjunto com as autoridades municipais, integrando a polícia militar através do policiamento de trânsito e policiamento ambiental. Claro, tivemos algumas reclamações, ligações devido ao som, mas no carnaval a gente sabe que as pessoas exageram, né, com alguns paredões, alguns paredões foram recolhidos em algumas cidades, mas no geral consideramos um carnaval tranquilo. Nessa parte também se estende a faixa litorânea? Também tivemos policiamento observando e fiscalizando veículos que estavam trafegando na praia, quadriciclos, né, ou seja, nós fizemos um planejamento já baseado nos últimos feriados e no último carnaval. Como não tínhamos aqueles blocos, né, tradicionais de trio elétricos, então nós concentramos todo o nosso policiamento nas ruas para evitar que tivesse congestionamentos e também bloqueio de via. E isso transcorreu normal, as pessoas, elas estavam querendo ir para as ruas, não teve como evitar. Muitas vezes acontecia uma interdição, mas era coisa rápida, tivemos alguns problemas aqui na área de Pirangi e também no centro de Carricó, mas prontamente foi resolvido. Obrigado, comandante da Polícia Militar, Coronel Alarico, pela explicação, né, fazendo então, todo esse apanhado do que foi os dias de folia aqui no estado do Rio Grande do Norte, graças a Deus, pelo que foi exposto, foi tranquilo, foi calmo e agora esperar o carnaval 2023. Isso é com você, Ciro Robson. Valeu, Val. Val, passa um pente no cabelo aí depois, tá parecendo minha calopsita você. Esse cabelo tá assanhado, Val Limba. Melhorou, melhorou. Voltou ao normal.